Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, eu falei sobre esse vídeo aqui ontem. Tô trazendo ele hoje, que é justamente o vídeo sobre o tablet. E aí eu vou explicar pra vocês o que aconteceu direitinho aqui. Mas como vocês podem ver, essa gameplay não está sendo gravada no celular. Nem jogada, obviamente. Tô jogando no tablet. E, cara, antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal. E dar um like nesse vídeo, beleza? Então é isso aí. O que aconteceu, basicamente? Estou eu lá, lindo, maravilhoso. Sábado de manhã. E aí eu abri o YouTube e fui ver os vídeos, né? E aí tinha um vídeo do Japa Tamashiro falando sobre o melhor jogador do mundo. Aí eu, ó. Melhor jogador do mundo, né, velho? O cara deve ser foda. E aí eu fui ver o vídeo do Japa. E o cara estava jogando de sniper. Só que o cara era o capeta de sniper. Tipo assim, ele é muito bom. Ele é absurdo de bom, sabe? Ele é insano. Aí eu fiquei assustado. Falei, gente, que diabo é isso, mano? Como que esse cara está jogando assim? E aí fui lá no canal do cara. E o cara fez um vídeo mostrando todas as configurações dele, né? Aí eu pensei, mano. Esse cara está jogando no tablet. Eu tenho um tablet. Por que não, né? Peguei meu tablet, fiz, copiei todas as configurações dele. Copiei tudo. Copiei a sensibilidade, copiei o layout dos botões. Copiei até o jeito que ele mira. Tipo assim, eu pausava o vídeo, botava em câmera lenta. Ficava olhando os dedos dele assim, ó. Pra ver qual que era o dedo que ele estava mexendo. Ah, não. Acho que é esse dedo aqui. Beleza. Vou tentar jogar com esse dedo. Aí eu estou lá, mexendo com o dedo. Eu imitei o cara, basicamente. Eu imitei muito, muito mesmo. E cara, nas duas primeiras partidas que eu fiz isso, eu peguei dois nukes. Que são esses nukes que vocês vão ver aí. São duas partidas, dois nukes. E eu quero que vocês reparem numa coisa. Olha a diferença da gameplay. Essa gameplay aí do tablet pra gameplay do celular. Se você não viu a gameplay do celular, volta alguns vídeos aí. Tem vídeos de eu jogando no celular. E cara, dá uma olhada aí nessa bagaça. Porque, mano, a diferença é insana. É muito melhor jogar no tablet. Véi, vocês não tem noção. Eu não sei se é porque a tela é maior. Ou se é porque você tem mais espaço pra passar o dedo. Eu imagino que sejam os dois, né? Mas dá uma vantagem muito grande jogar no tablet. É muito melhor até do que você ter aquele suportezinho de controle que eu tava usando, né? No caso, eu comprei aqueles... Não é controle, é aqueles gatilhos. É tipo um... Ele imita um controle e ele tem uns gatilhos, né? Aí você encaixa o celular lá e fica jogando de boas. Mas eu achei jogar no tablet muito melhor que isso. Porque, cara, sei lá. É muito diferente. Se você tem um tablet, tenta jogar no tablet. Que você vai notar a diferença. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando as minhas configurações. Eu copiei as configurações do cara. Acabei mudando algumas coisas depois. Então, se vocês quiserem saber as minhas preferências. Eu posso fazer um vídeo aí mostrando pra vocês. Mas, basicamente, eu tô usando o mesmo layout de dedos do cara. Que é seis dedos. Você joga com seis dedos na tela. Aí, eu tô usando os dois indicadores. O esquerdo pra mover. O direito pra mirar, certo? No dedão direito. Que vocês estão vendo aí embaixo. Tem o botão de atirar. De puxar a mira e atirar, né? Que, no caso, eu dou o quick com ele. E eu miro com o indicador. Já o dedo do meio. Da mão direita. Eu uso pra cancelar a mira. E pra carregar a arma, entendeu? Tipo, às vezes eu puxei a mira. Eu não quero atirar. Eu cancelo a mira com esse dedo. Já na mão esquerda. Eu tô usando o dedão pra agachar. E o dedo do meio pra pular. Então, fica um layout de seis botões, né? Cara, eu achei insano. É muito melhor, sinceramente. Quem quiser testar aí. Faz o teste. Vocês vão ver que é muito da hora. E aí, novamente, se vocês quiserem o vídeo de dicas, eu posso trazer. No caso, eu tenho duas ideias de vídeo de dicas. Um é dica de sniper. Classe de sniper, certo? Qual que é a melhor classe pra você usar. E o outro é das configurações gerais. Mostrar todas as minhas configurações. E aí, por último. Se vocês quiserem, lá mais pra frente. Eu posso tentar fazer um tutorial sniper. Ensinar os básicos, né? Porque é um pouquinho diferente. Mas é bem parecido com o console. Então, acaba sendo a mesma coisa. Entendeu? Eu só não vou fazer esse vídeo agora. Porque eu não me considero apto a ensinar alguém. Porque eu não tô satisfeito com o meu nível de habilidade. Entendeu? Então, eu vou tentar melhorar mais ainda. Tentar ficar muito bom no jogo. E aí, quando eu ficar bom, eu vou ensinar pra vocês as manhas e tudo mais, né? No caso, o cara lá, ele joga há muito tempo já, né? O pro player. Deve ter uns quatro meses que ele tá jogando esse jogo. Porque ele liberou em outros países e ele tava usando a VPN. Então, o cara tá muito acostumado. Fora que ele já é pro player de outros jogos, né? Ele joga na Cloud9. Que é um clã. Não, é bem um clã, né? Hoje em dia, não sei se você chama de clã. É uma empresa. É uma empresa que tem time em muitos jogos. Muitos, muitos jogos. Eu não sei qual que era o jogo que ele jogava profissionalmente. Que ele joga ainda, né? Sei lá. Mas o cara é muito bom. O cara é insano, véi. Mas então, eu tô muito empolgado com esse jogo. Eu acho que ele tem potencial pra ser um dos maiores no mobile, certo? Se você for comparar ele com os concorrentes. Os concorrentes, cara, eu chuto que ele vai passar um dia. Não sei se vai ser por agora. Talvez daqui uns meses. Talvez ano que vem. Mas assim, eu tô achando que vai passar os concorrentes. Principalmente nessa questão de FPS, né? Eu não sei se consegue bater os Beto Royale, né? Os outros Beto aí. Eu não sei. Porque é um gênero que tá muito forte ainda, né? Então, eu realmente espero que consiga bater os outros. Porque, sinceramente, eu joguei esse jogo. Eu não cheguei a jogar Free Fire. Não, mentira. Eu joguei Free Fire uma vez. Joguei Free Fire uma vez. Mas, cara, eu sempre achei muito cagado esses jogos, assim, do celular PUBG, Free Fire. Tipo, parece que é uns jogos que não são tão polidos, assim, sabe? Tipo, uns bonecão travado, assim, meio... Não é a mesma coisa, né? De um console, óbvio. Mas, assim, essa experiência no COD Mobile agora... É o que eu tô achando mais parecido com a qualidade que a gente tem no console, entendeu? Então, assim, eu creio que vai fazer um sucesso absurdo esse negócio. Aí a gente torce pra não virar Pay to Win, né? Porque, normalmente, os jogos mobile... Eles têm um viés mais Pay to Win. Eu espero que não vá pra esse rumo aí. Mas, por enquanto, tá de boas. Então, gente, comenta essas coisas aí pra mim. Se vocês querem esses vídeos... Ah, eu esqueci de falar novamente. Eu quero o feedback de vocês. Outra coisa, tá? Sem ser esses vídeos de dicas. Se vocês quiserem esses vídeos de dicas, comenta aí. Mas eu preciso de outro feedback agora. Que é da série de ranqueada. Eu já falei no vídeo passado. Mas, vou falar de novo. Eu tô querendo fazer uma série jogando só de sniper pra upar na ranqueada. E ver até onde eu consigo chegar, entendeu? Eu vou começar jogando sozinho. Vou ver se eu consigo chegar a um rank mais alto. Se não tiver dano, eu vou ter que arrumar um time. E aí a gente faz um timim pra tentar upar até o máximo. Mas a ideia é essa. Upar até o nível máximo só de sniper. Só de sniper. Sniper 100%. Eu não sei se é possível. Porque eu acho que tem uns caras muito bons na ranqueada. Então, vai depender bastante desse timim. Porque, cara... Eu tô achando que sozinho eu não vou chegar muito longe, sinceramente. Pelo que eu vi, tá muito disputado, né? Mas eu acho que vocês vão gostar pra caramba dessa série. Se vocês quiserem ver esse tipo de gameplay aqui, dá um like e comenta aí pra mim, beleza? Então, é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Vai ter um restinho de gameplay aí. Fiquem com a gameplay. Muito obrigado aí pelo apoio, galerinha. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. E fui. Enemie has bravo. We're capturing C. We're capturing bravo. Reloading. Losing A. We're capturing B. We lost A. Friendly Predator Missile inbound. It's too close. Fight harder. We captured B. Enemy down! Friendly Hunter Killer Drone deployed. We lost the lead. We're capturing Alpha. UAV online. We captured Alpha. A. Friendly Predator... Oh. F.. bastante OPK. Reload. Final de novo. Launched. Enfim! Capturing C. We've taken the lead. UAV online. Counter UAV up. They're blind. Losing B, we captured Charlie Losing Charlie, we lost Bravo We're almost there, keep it up